8. Truques de beleza com óleo essencial de coco Graças à textura e à versatilidade do óleo de coco, podemos aproveitar seus nutrientes, para cuidar de nossa pele, e para outros muitos fins estéticos. O óleo essencial de coco se tornou uma celebridade entre outros óleos naturais por várias razões. Este óleo é rico em vitamina K e ferro e tem agentes bacterianos naturais, como o ácido laurico. Este óleo é uma verdadeira maravilha. Tem muitos benefícios para sua saúde. Os mais reconhecidos são sua utilidade como acelerador natural do metabolismo, regulador dos níveis de colesterol, e sua capacidade para reduzir os efeitos prejudiciais de doenças como a diabetes. Além disso, permite manter uma rotina de beleza saudável. Experimente esses 8 truques de beleza, em que pode usar o óleo essencial de coco. 1. Óleo de essência de coco para hidratar seu cabelo Antigamente as mulheres utilizavam o óleo de coco para o cuidado do cabelo. Sabe-se que este, era um dos segredos, para ter um cabelo longo, tupido e brilhante. Por esse motivo, são muitos os shampoos e tratamentos capilares, que o utilizam como um dos seus principais ingredientes. Outros benefícios que pode oferecer ao seu cabelo são 1. Uma hidratação intensa 2. Combate a caspa 3. Mantém seu couro cabeludo saudável O que tenho que fazer? A única coisa que deve fazer, é esquentar um pouco de óleo essencial de coco, até que adquira uma textura com a qual, seja possível distribuí-lo pelo cabelo. Envolva-o em uma toca e enxague depois de duas horas, ou no dia seguinte. Nos cabelos muito cacheados, aplicar um pouco de óleo de coco também ajuda a controlar o volume, e definir os cachos. 2. Óleo de coco como um hidratante labial Graças à sua quantidade de nutrientes, sua hidratação e delicioso aroma, o óleo essencial de coco, é uma boa opção para os lábios rachados, caso você queira deixá-los suaves, flexíveis e com um aspecto saudável. 3. O que tenho que fazer? 4. Uma opção fácil é misturar um pouco de óleo de coco levemente quente com uma colher de sopa de açúcar, e uma pequena quantidade de mel. 5. Este maravilhoso esfoliante natural, permitirá remover a pele morta de maneira suave. Você só precisa aplicá-lo com movimentos circulares, suavemente, até conseguir os lábios que deseja. 3. Como branqueador dental Como havíamos mencionado antes, o óleo de coco tem propriedades antibacterianas e antifúngicas. Isso é ideal para o tratamento das bactérias na cavidade bucal, e na eliminação da placa. Este é um truque que ajuda a manter seus dentes naturalmente brancos, e com um hálito fresco. Ainda, promove a saúde de suas gengivas, e reduz o risco de aparecimento de cáries. O que tenho que fazer? A única coisa que você precisa fazer, é usar uma colherada de óleo essencial de coco, para lavar seus dentes no lugar da pasta dental. Escove como faz naturalmente, e enxague depois. 4. Remova sua maquiagem com óleo de coco O óleo de coco, é um grande removedor de maquiagem. Ele consegue retirar com facilidade, os produtos à prova de água, como a máscara de cílios. Graças a isso, você conseguirá uma cutis limpa e suave, sem maltratar seu rosto quando limpar. Também ajuda a clarear a pele, e reduzir as rugas enquanto hidrata. O que tenho que fazer? Molhe um algodão no óleo essencial de coco e use o uu, para limpar seu rosto com delicadeza. Se usar para limpar seus cílios, ajudará a hidratar, e favorecer seu crescimento. 5. Substitua as loções para o corpo Você pode usar o óleo de coco como loção corporal, ou pode adicionar um pouco deste óleo em seu creme preferido. Graças ao seu alto teor de antioxidantes, ele pode ajudar a Retardar o envelhecimento da pele Combater os radicais livres Tratar problemas como a acne, e os eczemas O que tenho que fazer? Se o aplicar logo depois de ter tomado uma ducha quente, o óleo de coco penetrará em sua pele e reterá sua umidade. Isso alivia a irritação, e deixará sua pele suave. Também pode utilizar sobre suas cutículas para fortalecer as unhas. 6. Uso como creme de barbear Ao utilizá-lo como creme de barbear, conseguirá hidratar a pele, e evitar os efeitos de irritação, que se produzem com o roçar da lâmina. O que tenho que fazer? Você só precisa aplicar uma colher de sopa de óleo essencial de coco na área, onde vai raspar para evitar o atrito, e suavizar os pelos. Outra vantagem é que não é preciso se preocupar em retirar o produto ao final do barbear, já que se o deixar ali, agirá como hidratante para a pele. 7. Como esfoliante corporal Graças às suas propriedades hidratantes, o óleo essencial de coco, pode ser utilizado para esfoliar o corpo em combinação com outros elementos. Assim, manterá sua pele hidratada, jovem e fresca. O que tenho que fazer? Se misturar o óleo de coco com um pouco de açúcar ou sal marinho, obterá um esfoliante muito eficaz. Também poderá adicionar limão, mel, qualquer óleo aromático, extrato de flores, e ainda lavanda fresca, para conferir um agradável aroma. 8. Para ter pés bonitos Quando utiliza para massagear os pés, suas propriedades antibacterianas e antifúngicas manterão seus pés livres de muitas doenças. Também ajudará a reduzir o calcanhar seco e rachado. O que tenho que fazer? Se esfregar suavemente o óleo de coco entre os dedos de seus pés, poderá tratar de maneira eficaz o pé de atleta. Ainda, há quem recomenda a aplicação deste óleo ao menos uma vez na semana. Como você pode ver, o óleo de coco, poderia ser considerado o melhor amigo de qualquer pessoa. Por isso mesmo adicioná-lo em sua rotina diária de beleza, é uma opção muito inteligente e acessível. Por isso mesmo adicioná-lo. Tchau, tchau.